Já vi que vai dar merda isso, aqui tá o nosso stick, estreou já, voou, top, legalzinho, aí aqui nós temos o Pegasus aqui do Toledo, nosso amigo Adir, aí lá tá o seu stick, aqui nós temos o vagão vermelho que gosta de voar lá na cana, acho que isso não vai dar certo, ai meu Jesus, lá vamos, lá vai, planador rebocando o stick, agora entrou mais um aí na parada, ali tá o Adir dando um piruleta, ó, tá comigo o Toledo aqui, preparando aí o Pegasus pra voo. Isso galera, gol decolando. Rapaz que tapa que ele levou do vento. E eles estão brigando com o topo que ele qui aqui. E aí Vou filmar essa galera toda aqui E aí